O que é o espantalho? Quem sou eu? Que não há quem me valha Tô ao frio, ao calor e ao orvalho Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O espantalho, o espantalho Parece uma estátua, tô paralisado De braços abertos, sou um pau mandado Que espalha passada, sem mexer o medo É vê-la assustada e a tremer de medo Quem sou eu? Que não mexe uma palha Um pastalho cheinho de trabalho Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O espantalho, o espantalho, o espantalho Quem sou eu? Que não há quem me valha Tô ao frio, ao calor e ao orvalho Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O espantalho, o espantalho, o espantalho Neste meu trabalho não há nem horário É de noite e dia sem agarrar salário Trabalhar assim não é nada leve É uma ganda seca e ainda faço greve Quem sou eu? Que não mexe uma palha Um pastalho cheinho de trabalho Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O espantalho, o espantalho, o espantalho Quem sou eu? Que não há quem me valha Tô ao frio, ao calor e ao orvalho Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O espantalho, o espantalho, o espantalho O espantalho, o espantalho, o espantalho Quem sou eu? Que não mexe uma palha Um pastalho cheinho de trabalho Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O espantalho, o espantalho, o espantalho Quem sou eu? Que não há quem me valha Tô ao frio, ao calor e ao orvalho Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O espantalho, o espantalho, o espantalho Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O espantalho, o espantalho, o espantalho Legenda por Sônia Ruberti